Ontem rolou o Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. Confira agora os melhores momentos. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São Paulo. O Baile da Santinha em São José dos Campos, em São José dos Campos, em São José dos Campos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL